O Bruna Tomazetti, que está ao vivo, pede para abrir a câmera, por favor. Pode abrir, por favor, essa imagem. Mônica, eu vou ser já aqui de antemão, vou fazer uma primeira pergunta. Minha amiga, seja bem-vinda. Olha, e a forma mais covarde, eu até repito para falar isso, a forma mais covarde é a gente perceber que o assassino sempre coloca a culpa na vítima. Exatamente, Silvia. Olha, a gente fica aqui estarrecida de ver tantos casos, os Goiás, sendo o palco de tanta situação que danifica a mente. Nós viramos cenário para o país, a realidade é essa, nós somos um cenário. E as pessoas cada vez mais doentes, os homens cada vez mais doentes, não conseguem assimilar as perdas e por não conseguirem, porque é o que a gente chama de cognição unilateral, só ele tem razão, o término não deveria ter acontecido, ele tinha razão diante dos fatos, então ele vai lá e coisifica, mata a vítima, e fica por isso mesmo. Então, assim, nós aqui, eu e a Mônica, a gente está estarrecida de ver tanta atrocidade emocional, física e espiritual acontecendo. Nesses casos, doutora, eu gostaria que você até falasse para a gente, o que eles têm em comum aí? São casos que anos a fio, essa vítima vai tendo alguns sinais e não consegue se desvencilhar? Interessante a pergunta. O que acontece? Muitas vezes, o próprio abusador, ele vai trazendo essas características ao longo do tempo. Os primeiros sinais de convivência, é muito claro, e a mulher tem que ter o seguinte, essa sensação de estranheza, ela tem que ver que tem algo errado. Ou seja, começou a falar um pouco mais alto do que é de costume, fazer toques na pessoa, beliscar, empurrar, fazer críticas na frente de outras pessoas, são sinais, a todo momento a pessoa está trazendo como ela trata, como ela vincula afetivamente, que não é uma coisa normal, de danificar o outro e ir fazendo com que essa pessoa fique vulnerável. E um detalhe, Mônica, que eu acho importante, é o seguinte, muitas vezes as mulheres que passam por isso, as vítimas, elas entram no estado de vulnerabilidade, o que é isso? Elas não conseguem pedir ajuda. Não é porque ela é fraca, não é porque ela não dá conta, não é porque ela não sabe que está errado, é porque o estado emocional é aniquilado e essas mulheres, elas ficam totalmente perdidas. Agora é possível isso ser evitado? Sim, Silvia. Deixa eu fazer aqui um adendo, doutora, inclusive te peço licença, Mônica Novaes. A gente trouxe aqui agora há pouco as estatísticas do primeiro trimestre de 2022, que antes se falou que a violência doméstica cresceu muito no âmbito familiar por causa da pandemia, as pessoas ficaram mais juntas, o desemprego, a falta de dinheiro, enfim, as discussões vieram mais à tona. Só que agora em 2022 a gente tem tudo aberto, as pessoas estão se recolocando no mercado de trabalho, mas eu tenho um dado, janeiro, 7 mulheres mortas, fevereiro, 6, março, parecia que diminuiria para 3, só que a gente ainda tem os números de abril, que não foram poucos, temos maio e só em 5 dias, 4 mortes. Então a gente está vindo numa crescente absurda. Sim, e essa tendência, até quando a gente cobriu a pandemia aqui juntas, Silvia, eu falei para você, a tendência é aumentar se a gente não tiver informações e levar as pessoas a ter um nível de consciência e pedir ajuda. Hoje o IPEA, ele traz a seguinte informação, a média de feminicídio dia Brasil é 13, Goiânia em menos de 5 dias bateu 4 feminicídios, não é? Bem, nós estamos ranqueando se esse é o objetivo ruim da coisa. Estamos ranqueando aí esses dados estatísticos e a tendência é essa, aumentar sim. Então nós temos que entrar com esse círculo de informações, levar informações para essas mulheres, para esses homens, porque eles tendo consciência do que está acontecendo, eles vão pedir ajuda. É isso que eu queria tocar nessa questão, doutora. A gente fala de pessoas adoecidas, homens com o psicológico abalado, antes deles se tornarem criminosos, eles também poderiam pedir ajuda quando perceberem esse ciúme exarcebado, desculpa aí a palavra complicada de falar, mas eles também podem evitar de se tornar criminosos procurando ajuda, reconhecendo que tem um problema? Olha que pergunta bacana. Inclusive eu tive um caso assim, eu tive um caso de um homem, vou até trazer isso como para exemplificar essa informação, que ele tinha terminado um casamento e terminou exatamente pela questão da violência e logo começou um novo relacionamento e ele tinha um ciúme muito grande por essa segunda esposa e ele procurou terapia exatamente por isso, porque ele não queria perder a família, ele queria dar continuidade na família e ele queria trabalhar aquilo individualmente. então a gente foi trabalhar um laço de traumas, é como se fosse uma corrente de traumas no cérebro desse indivíduo, porque ele veio de uma repercussão familiar muito traumatogênica que provocava comportamentos. Então com a psicoeducação ele foi se adestrando, ele conseguiu se doutrinar diante dos fatos e conviver bem com essa família. Graças a Deus foi uma família que hoje está bem, por quê? Porque passou por um processo de acompanhamento e esse homem quis fazer a diferença na história dele e na história da sua própria família. Mônica, eu vou perguntar para vocês duas, porque ambas são mulheres e já presenciaram qualquer tipo de violência, seja você noticiando, seja você também atendendo os seus pacientes e as suas vítimas, mulheres de violência doméstica. O que está faltando para o poder público ajudar, prevenir? Porque para mim já tem que haver uma prevenção. Nós não estamos conseguindo prevenir os assassinatos. Isso é fato, doutora. Mônica, você sabe disso. Essa questão, né? É preciso haver o diálogo, tanto com as potenciais vítimas, que são as mulheres, que a gente sempre fala, os especialistas, a polícia fala, olha, fique atento aos sinais. Mas tem que ter o diálogo também com o potencial agressor. Essas pessoas precisam ser tratadas, precisam ter acesso a isso. Elas têm que aceitar que existe um problema. E ninguém é melhor do que a doutora, que é psicóloga e especialista em trauma. Mas eu digo assim, em relação ao poder público. Acesso mais fácil a esse tratamento, né? Silvia, eu digo assim, eu vou falar pela minha realidade, convivo com essas situações. E de tanta... eu me sentia muito, vou dizer, acuada de ver tantas mulheres passar por isso. Eu fui para cima e montei uma ONG para esse tipo de ações. Porque nós estamos levando conhecimento, são pessoas voluntárias, que vamos dando palestra, ajudando as mulheres a mudarem a chave das percepções. Porque, assim, se não for dessa maneira, a situação tendencia a piorar. Então, o que nós precisamos, e a Mônica falou muito bem, é levar informação, porque a informação, ela salva vidas. Então, eu quero até trazer três características muito claras das vítimas que passam por essas relações. Primeira característica, Mônica, é o seguinte, essa mulher, ela acha que ela vai mudar esse homem. Ela está ali naquele relacionamento, no frisson da relação, está apaixonada, envolvida. Então, ela acredita fielmente, é uma crença isso, que ela vai mudar. Ela não vai. O agressor é agressora, ela não vai mudar. Uma segunda dica muito importante também, Silvia, é quando ela faz vinculação com a violência. Ah, Bruna, foi só um empurrão. Não, ele só brigou comigo na frente do meu filho. Não, ele me xingou. Bem, é vincular com a parte da violência. E a terceira é a questão da culpabilidade. Ou seja, não, ele está nervoso porque eu faço ele ficar assim. Ele está nervoso porque eu insulto esse homem, porque eu não fiz um almoço, não fiz a janta, né? Eu não estou cuidando direito dele. Então, são características muito claras e eu gosto de trazer esse tripé de informações, porque muitas mulheres vão se identificando. E, Mônica, vamos toda vez, gente. Quanto mais a gente puder falar, mulheres, denunciem. Denunciem. Eu estou fazendo isso direto agora. Eu nunca gostei muito de expor a minha vida pessoal. Eu gosto de postar coisas mais bonitinhas na minha rede social. Enquanto jornalista, todo dia eu falo disso aqui. Mas, gente, denuncie, denuncie. Conte para a sua família, conte para os seus irmãos, para os seus amigos mais próximos, o que você está vivendo. Essas pessoas vão te auxiliar e te ajudar a sair desse buraco. Perder o medo, né, Silvia? É possível, Mônica, sair. É possível sair de uma relação abusiva para não terminar em morte, para não terminar em violência. É perder o medo, né? É colocar a boca no trombone mesmo, como você está falando. É procurar pessoas especializadas para isso. Procurar polícia. Procurar terapia. Procurar juizados. Existe toda uma rede de apoio. Sim, inclusive hoje a rede de apoio, a rede estrutural de Goiânia, tem as DEANs, as delegacias das mulheres, que são especializadas nisso. A gente sempre pede. Começou a ter esse tipo de situações? Vá direto. Ninguém precisa saber que você está indo lá. Recorre às informações. Silvia, é porque você sabe. A dor, gente, a dor de uma mulher violentada não é brincadeira. É uma dor na alma. Não é no corpo. É uma dor na alma. Obrigada, minha flor, pela sua participação, viu? Te sentir angustiada porque realmente causa angústia na gente. Mônica, obrigada pela sua enorme sensibilidade.